Bom dia, agora sim a planta, acordamos em a planta, estamos tomando um café da manhã e eu tô puta que aqui não tem chocolate milk, tipo em vários lugares não tem, minha mãe comendo, minha mãe super agasalhada, eu aqui fazendo pose, quero esse café lá fora, hoje está 6 graus, a sensação térmica é de 3 graus, estamos tomando um café para ir buscar meu padrão no aeroporto, porque ele veio de avião, e ontem foi cancelado, sei lá, por questões, cancelou e ele pagou outra para vir agora de manhã, para a gente ir passear. Oi gente, estamos passeando, agora pelas roupas, e a gente está horrendo de frio, a minha mãe quis fazer close, Nossa gente, por causa da roupa, preferiu passar frio, tá? Eu não tenho roupa igual a minha mãe, eu vim preparada. Olha que mentira, a mãe falou assim, quer roupa de frio especial, a mãe tem, porque não mãe, eu gosto do frio, eu trouxe minhas roupas, eu falei não é igual, não é igual, não é igual, meu filho, eu perdi as luvas, senão eu estava com as luvas. Está com a sensação térmica de 3 graus, e Nova York está mais calor que Atlanta agora, nesse momento. A gente vai ver um aquário, tem museu, tem umas coisas aqui que a gente vê de turista, para a gente conhecer o lugar mesmo. Então, eu vou guardar a câmera, porque a minha mão está trincando. Olha seus cobrinhos. Então, eu vou guardar um rosto aqui, e eu vou guardar o outro, e vou guardar a câmera. Olha, eu vou guardar um rosto aqui, e eu vou guardar um rosto aqui. Mas a Cheia não vai entrar a flor. Olha, onde você está com a flor? É. Por favor, deixe strollers, wheelchairs, qualquer coisa com wheels off the moving sidewalk. Eu estou a começar. Olha essa raia, parece um porquê, né? Um momento realizando o meu sonho, vem com um panda, um panda, socorre, gente. E aqui tem um gigante dormindo, olha a mãe, tá dormindo, tadinho. Esse com bambu, que legal. É, e muito, né? Olha o tamanho. Mãe, tem outro de trás, tem vários aqui. Olha lá. Olha só as patinhas dele. Ai, meu Deus. Não acredito. Não estou acreditando. Ele não olha pra cá. Eles estão comendo. Comendo. Olha pra um gado, lindo isso. Acho que não é, né? É assim, ó. É assim. O que é que? É assim. É assim. É assim. Você quer dizer? Não, né? É assim. 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 O que é aqui? Olha aqui Peraí Ó, bem bem aqui Que fofo! Ele tá sofrendo, viu? É um unicórnio Botão Aqui ó Aqui dá pra tirar uma foto legal O S1 ficou errado E aí Eu consegui, eu não consegui Oi Kira Kira, não quer saber a falsa Beleza Gente, voltamos pro Atlanta Agora hoje é o meu último dia A gente tá indo fazer as últimas comprinhas Que algumas pessoas me pediram Principalmente meu pai Não comprei há algum tempo ainda Então, vamos fazer unha Nossa, ela tá preocupada com a unha, gente Minha unha, minha ferramenta de trabalho Onde está? Eu vou deixar ela fazer a unha, vou fazer meu bronzeamento Ai meu Deus E... Ontem fiz as malas um pouquinho Nem dei pra filmar A gente chegou tão cansado Que o dia chega uma da manhã Uma e meia da manhã Uma e meia da manhã Uma e meia da manhã É meu celular É meu celular Entrou sozinho Ai meu Deus Ai meu Deus Ela é muito louca Não sei lá onde Não sei lá onde Não sei lá onde Não sei lá onde Ah, sim Ai meu Deus Pior que tá dormindo Eu vou deixar ela Pra e ver Antes da manhã Tô 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Acordo, acordei na Flórida, dormi em São Paulo e acordei em São Paulo, né? Tecnologia do mundo. Olha a situação da minha casa, as coisinhas da Angel que vem na terça-feira. Olha isso, Angel, minha nova cachorra. Prestem atenção. Gente, eu queria só agradecer, finalizar esse vlog e explicar pra vocês que eu não filmei muito dessa vez, porque eu quis curtir muito minha mãe. Ai, que saudade. Falo da mãe e começo a chorar, né? Porque a mãe é mãe. E... Ah, não chora, Carol. Para. Gente, eu queria agradecer a vocês por sempre estarem aqui comigo, porque o meu trabalho é graças a vocês. Então, vocês prestigiam e eu sempre novo, porque vocês sempre me impulsionam pra frente, né? Quem lê o meu livro, quem lê a minha história sabe o quanto vocês foram importantes na minha vida lá atrás, na minha depressão, na adolescência. E hoje eu consigo distrair as pessoas e o cenário mudou. Essa viagem foi maravilhosa. Ah, eu não quero chorar. Eu não gosto de chorar em vídeo. Mas, gente, eu queria agradecer demais, de coração mesmo, meu. Muita gratidão. Eu sou muito abençoada. Eu sou muito abençoada e quero que todo mundo seja abençoado como eu sou. Eu queria que todo mundo tivesse a mente que eu tenho de pensar da gratidão das coisas. Tipo assim, toda hora eu ficava agradecendo. E quanto mais a gente agradece, mais as coisas voltam daquilo que você agradece. Pode não ser no mesmo ano, na mesma semana. Pode demorar anos e anos. É muito doido. Ai, eu fico olhando aqui no céu. É aqui na minha janela, né? Porque agora eu tô em São Paulo. Tô diferente. A gente choca tudo, né? Quando a gente volta pro Brasil. Primeira coisa, choca os presos. Porque eu fui tomar um café da manhã, porque não tinha nada em casa. Pão de queijo e um chocolatado 21,50. Lá nos Estados Unidos era 4 dólares e pouco. Agora eu tô arrumando a casa. Vou lavar as coisas. E vou gravar de noite. Porque agora eu vou limpar a casa. Vou deixar tudo pronto. Tudo limpo. Aproveitar que eu tô renovada, descansada. Obrigada, Deus. Obrigada. Tive um voo maravilhoso. Fui abençoada, gente. Tava morrendo de medo de voltar sozinha. Porque o rim veio antes. E é isso. Eu só queria agradecer a vocês. Muito obrigada pela compreensão. Eu deixei todos os canais, todos os vídeos programados pra vocês nessas férias. Não deixei vocês na mão. No canal de ASMR. E agora dos vlogs. Desculpa essa cara. Olha o que acontece quando eu vou pra outro país e a alimentação muda. Eu nem tinha espinha na testa. E muito menos aqui. Você não ficava no queixo. Não sei o que aconteceu. Essa luz ainda pra melhorar. Mas enfim. Agora a gente lida com a saudade da mãe. Nem filmei a despedida. Porque é muito difícil. Muito difícil. Eu tive um momento mais com ela. Espero que vocês compreendam que eu filmei pouquinho. Porque eu quis muito curtir minha mãe. Esses 21 dias. Foi muito bom. E que a vida de vocês também sejam abençoada de coração, tá? Um sweet beijo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Por sempre estarem me assistindo. E agora faxinão. Vamos lá pra frente. E vamos que vamos. Espero poder ver minha mãe mais velhinha. vezes por ano. Do que uma vez por ano, sabe? Uma vez por ano é muito difícil. É como se a gente ficasse contando as horas pra ver de novo. Ver de novo. Ver de novo. Apesar que eu não fui criada por ela. Mas a gente sente. Mãe é mãe, né? A gente sente. E ela deixou um anelzinho. Eu abri minha mala. Caiu um anel da minha mãe. E ela perdeu esse anel aqui na minha mala. Arrumando a... Me ajudando a organizar. Agora eu vou... Ainda bem que... Bom, não serviu muito bem. Mas é uma forma de eu lembrar dela. Primeira coisa que caiu da mala, gente. Então é isso. Um sweet beijo. E a gente se vê, gente, no próximo vlog. Que agora é voltando à rotina. Muito obrigada. Tchau, tchau.